o programa a seguir é livre para todos os públicos salve salve simpatia aqui quem fala é o LNDR seja bem-vindo a mais um vídeo do canal LNDR TV e vamos amigos no vídeo de hoje teremos ele novamente ele está de volta aqui no canal LNDR TV estou falando dele Mario Kart Tour sim meus amigos porque vem aí a tour de aniversário sim a aniversário e tour do Mario Kart Tour que se inicia nesta quarta-feira onde estarei gravando a gameplay inédita para vocês só que antes você vai assistir a Mario Kart retrospectiva do canal LNDR TV dos últimos episódios que a gente trouxe aqui para vocês é quase que uma série né eu não sei se vai ter uma série aqui mas é capaz de acontecer enfim macaco velho aqui do canal já deixa seu like os novos inscritos aqui sejam muito bem-vindos se inscreva aqui no canal ativa as nossas notificações para passar a receber os próximos vídeos as próximas notificações aqui semanalmente aqui no canal LNDR TV e bom meus amigos vídeos antes da gameplay inédita antes antes da gameplay inédita de Mario Kart Tour aqui no canal vocês vão ver a Mario Kart retrospectiva aonde vocês irão assistir os últimos vídeos que a gente vai trazer aqui nesta bagaça aqui os últimos episódios o que que aconteceu naqueles dias o que irá acontecer agora com vocês a Mario Kart retrospectiva do canal LNDR TV de tudo que rolou antes do gameplay inédita então fecha com nós deixa seu like se inscreva no canal ativa o sininho das notificações e vamos me ajudar a bater a meta de 950 inscritos e depois 1.001k de inscritos aqui nesta bodega vambora que hoje a bagaça está acelerada hoje é dia de botar a mão no volante é dia também de pisar fundo no acelerador e vamos que vamos porque tem Mario Kart Tour no canal só daí a Mario Kart retrospectiva do canal vai lá em breve teremos o modo multiplayer né para galera estar jogando aí online aí no co-op no bom Invero X1 aí a galera em massa vai estar jogando o modo multiplayer aí e quem sabe a gente no testa aí o modo multiplayer do Mario Kart Tour é claro que se vocês gostarem e tiverem muitos likes pelo menos no mínimo de 30 ou a 40 likes nesse vídeo usando dentro do jogo e como eu tinha comentar com vocês que esse jogo também tem um sistema pago né que caso você queira desbloquear algo que você precisa aqui no jogo meio que você vai ter que precisar desbloquear né usando um boi e por exemplo aqui ó é na questão gráfica do jogo que os caras né ainda mais que os nossos queridos deuses da Big N que acabou adaptando é simplificadamente assim é todas as pistas aqui do game sim né tipo do game em si mesmo tipo adaptando as pistas né os corredores de outros jogos da franquia aí os outros jogos da série aí tem pegou 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 o atalho pegou o atalho chegando não chegou onde queria mas vai tentando meu Deus do céu e a coisa vai pegando de vez o bicho vai pegando e acertou os bloopers meu Deus do céu sétimo lugar não pode ser não pode ser que vexame é esse vai tentando vai tentando até o último segundo vai tentando até a última gota mas a mas a liderança é apertada e vai passar pela última curva e já usa um frenesi ao seu favor mas infelizmente vai chegar em terceiro lugar e o Bowser retoma a liderança com esse casco vermelho em cima do Yoshi negro Bernal e o outro adversário lá em segundo lugar foi prejudicado pelo casco vermelho e o Bowser está resistindo está resistindo aí pode ser a chance da redenção é a chance da redenção ah o casco vermelho atrapalhou o casco vermelho atrapalhou era a chance da redenção sei lá atrás que foi o casco vermelho que foi que foi asociada que foi que foi que foi o casco vermelho e que foi acts